Acha válido fazer refeição livre só quando chegar a 10 mil de déficit para poder fazer uma refeição livre maior? Como que você vai saber que chegou a 10 mil calorias de déficit? Não tem como você saber. Mas assim, eu acho que a refeição livre é o seguinte. Sempre, essa é a maneira mais fácil de manipular a refeição livre. Vamos supor que você está com 80 quilos hoje. E aí você faz uma livre, teu peso vai subir naturalmente, 80,5, 81, 82, e vai subir. Quanto mais você comeu, mais subiu. E aí você só vai fazer a próxima livre quando você bater menos de 80 quilos. Quanto menos? Pelo menos 500 gramas a menos. E você tem que ver o prazo. Você vai competir daqui seis semanas e você tem que perder 8 quilos. Então cuidado, você tem que bater o peso e você tem que ser mais estrito. Agora, se o cara tem tempo ou não tem tempo para terminar o cutting, então 80 quilos fiz a livre. Vou fazer a próxima livre quando eu bater 79,5. Fez a livre com 79,5. Subiu. Vou fazer a próxima quando eu bater 79. 79, ou 79,200. Aí faz a próxima livre. E assim você consegue manipular. Porque eu fazia isso nas preparações. Então eu tinha uma meta de peso e eu ficava dedicado a essa meta de peso para mim fazer a livre. Às vezes o cara bate a meta de peso em cinco dias. Às vezes bate em sete, às vezes em doze. Mas o cara vai bater. Ele vai se dedicar para isso. Outra forma de fazer a livre, que é um pouquinho mais complexa e exige um pouco mais do feeling de quem está prescrevendo. É a maneira que eu trabalho hoje. Toda semana tem livre. Eu estipulo uma média de calorias máximas que ele pode comer. Então eu prescrevo a dieta. Eu somo o total de calorias que a dieta tem na semana. Vamos supor que deu 25 mil calorias da dieta fracionado nos sete dias. Independente se é ciclo de carbo ou carbo, deu 25 mil calorias totais. Aí eu acrescento 3 mil calorias livres. Ou seja, em um dia ou dois. 3 mil livres. O cara tem até 3 mil para comer. Vamos supor que ele fez a dieta certinho, não errou nada, treinou e fez as 3 mil livres. Ou seja, de 25 mais 3, 28 mil calorias livres. Ele perdeu peso? Se ele perdeu, perdeu quanto? Perdeu 1 quilo. Beleza, perdeu 1 quilo comendo 28 mil calorias na semana. Então eu posso manter isso. E se eu apertar mais a dieta ou diminuir as livres, o peso vai diminuir ainda mais. Se ele manter o padrão que ele vem fazendo. Então você consegue manipular sim. Aí muita gente me pergunta, mas como você sabe quanto tem na livre? Simples, galera. Os aplicativos, MyFitnessPal, FatSecret. Tudo que você comer, você anota. Não precisa ser exatamente aquilo. Só para você ter uma ideia. Você vai anotando, vai anotando. Fala, pô, deu 2,500. Estou satisfeito. Eu tenho 3, mas vou fazer 2,500. Ou seja, você aumentou um pouquinho o déficit. O peso vai cair um pouquinho mais. E aí você vai controlando. Porque um erro, para mim, muito comum é a pessoa não controlar livre. Isso acontece bastante. O cara seguiu a dieta. Aí o treinador fala, refeição livre. Quanto? A vontade. Porra, a vontade. Tem cara que come 12 mil calorias livres. Véi, 12 mil calorias livres, o cara quebra 4 semanas de trabalho. Porque vai, porra, é muita caloria. Então você tem... Dá, pode terminar. Termine, termine. Você ter um controle na livre é importante para você conseguir entender quantas calorias você consome e quanto você gasta. Para conseguir manipular a perda de peso. Você falou isso daí. Eu não sei se você vai lembrar, porque tem muito tempo já e é tanto aluno, né? Mas eu lembro que teve uma vez que eu ia para um rodízio de sushi. E aí eu te falei, pô, irmão, eu vou para um rodízio de sushi. Vamos fazer alguma coisa aqui na dieta essa semana para compensar. Aí você falou, não, pô, pode ir. Não vai atrapalhar tanto assim, não. Eu falei, pô, irmão, mas é porque eu vou lá para fazer valer meu dinheiro, entendeu? Eu sou ex-obeso e tal. Eu consigo comer muito. Aí você... Não, vai lá, então, e vê quanto vai dar, que depois a gente vê. Aí eu lembro que eu fui e comi, eu acho que foram 103 peças de sushi. Calculei no MyFitnessPal ali, deu umas 12 mil, 14 mil calorias. Então, se o cara faz uma dessa por semana, não tem dieta que resolva, né? E eu também trabalho dessa forma que você falou. Eu estipulo a meta de calorias que eu quero que a pessoa bata por dia, quando eu vou montar a dieta dela. E aí, se é uma pessoa que eu conversei com ela, ela acha que uma refeição livre de 1.500 calorias na semana está ótimo, o que eu faço? 1.500, se eu for dividir por 7, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias. Então, se a dieta dela ia ter 3 mil, eu tiro 200 por dia, e aí essa refeição livre foi encaixada na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela. E aí, se eu for dividir por 5, vai dar ali umas 200 e pouquinhas calorias na semana dela.